Estamos de volta na casa de Spence, aqui na área de serviço da casa de Rubinho Barrichello, cara. O que você me mostra aí, Rubinho? Aqui é meu cantinho de golfe, velho. Olha só, cara! Aqui, ó. Tem até o capacete que cobre o... Cara, ó, o meu sonho a minha vida inteira foi ter um taco de golfe e bater nos outros, sabia? Ah, pra bater nos outros? Não, mas eu não vou usar pra bater nos outros, só pra colocar ela na minha coleção de arma branca, cara. Tá aí, ó. Ah, Rubinho, pelo amor de Deus, velho. Levou, mas não vai bater muito forte. Não, mas eu, porra, meu homem, imagina uma bordura dessa no pé do vida. Leva no show. É? O pessoal lá embaixo... Olha que eu já usei, cara. Umas coisas assim no... A minha casa é assim, cara. É tudo amplo, mas a gente gosta de estar sempre junto. Então tem... Faz o bolinho ali, tem as minhas granolas, aquela coisa, porque tem que manter o peso, aquela coisa toda, mas... Tranquilão que sou eu. Rubinho, você tem a chance agora, você tem um minuto para me entrevistar. Cinco perguntas. Se você conseguir, você ganhará essa lenda camiseta de João Gordo. É, pergunta pode falar. O que você quiser, cara. Eu respondo. Se você conseguir fazer... Uma invenção de papéis, né? Vamos falar. Valendo. Por que que... Por que que... Quando você fala rubinho, barriqueta, você fala que nem o Galvão? Porque é legal! Me fala uma coisa, quando... Quem foi o cara que você mais gostou de entrevistar, assim? Porque o menos eu já... Eu basicamente já sei. Mais eu gostei? O da Dolabella. É, foi... Adorei entrevistar esse desgraçado, cara. Eu ia perguntar o que você não gostou. Desgraçado. Quando você tá em casa, um domingão, assim, o que que você gosta de comer? Puta, cara. Eu sou vegetariano. Eu fico comendo soja, fruto, o dia inteiro. Você acredita nisso? É. É. Pô, faz amor, bicho. Pô... O taco, você vai usar no campo ou vai usar num fã mesmo? Cara, eu gosto de comer taco mexicano, vegetariano. Não, não. O taco de golfe. O taco de golfe que você me deu. É. Pô, meu. Eu não bato em ninguém, não, cara. Não? Não. Eu não vou jogar golfe também, porque eu nem sei como é que faz isso, cara. Pô, e se eu te levar numa churrascaria, então zerado. Deu nada, velho? Deu tempo aí? Ganhou! É a minha mãe, tá vendo? Obrigado. Olha lá, que linda, que linda camiseta. Levei, levei, levei. Que levou, cara. Fechado. Não vai fazer pônei de chão, não, hein, mano? Não, que isso. Eu já, eu, outro dia, cara, dando marcha ré, acostumado com essa fase moderna dos carros, né, de esperar o pipipi, o carro, pá, deu na pilastra e depois você pipipipi, pipipi. Já era. Na estrada, você vai falar, ah, você guia lento. Puta, 100 por hora me dá problema estomacal. 100 por hora devagar, velho. Então. Hoje em dia, 100 por hora é devagar. 120 é devagar, cara. Mas então, por isso que eu falo, 100 por hora dá dor de barriga, não dá pra andar. É devagar, querendo cair um beck, meu. Puta, cara, hoje em dia você é um cara realizado, velho. Você tá querendo mais, mais, mais. Não vai ter um beck, não? Ou você não quer ser tipo o Emerson, o Piquet, o Tiozão, o Empresário, o Chegado? Uma coisa você vai ter, eu tenho certeza absoluta. Eu, o dia que eu parar de correr, você não vai me ver envolvido com equipe de Fórmula 1 com esse negócio. Eu posso até virar ser comentarista, posso até, porque eu gosto de estar no meio da Fórmula 1 e entendo do meio da Fórmula 1. Então, isso tudo bem. Mas o meu barato é guiar. Então, eu quero voltar pro Brasil, vou correr no Brasil. Pode até ser no sentido que, sei lá, de repente muita gente fala, ó, tua voz é boa, faz isso, faz aquilo. Mas o que eu quero mesmo é guiar, bicho. Aí você falou, porque você fica imitando Galvão, você já tem alguma rusa com Galvão Buena, cara? Não, 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 não. Nenhum, é que você fala o Rubinho. Aqui, Dudu, Dudu, ele é meio fanático da Ferrari, ele com certeza acha que foi uma cagada ter saído da Ferrari. Pô, tem filho aí da Falas Verdades, né, meu? Ele fala, meu. Tem o macacãozinho dele, o carrinho e tal. Os caras são... Olha o quarto do cara dele, não tá aí, não? Ele tá na escola. Ah, tá. Coleção de carrinho, olha isso aqui, classe, meu. Que classe. Eu gosto desse negócio assim, ó, tipo drags, hot rod. Aqui em casa a criança sou eu, entendeu? Ó, você só... Ai, piado! Se ligou que isso aqui é... Não. Como assim? É muito bom, cara. Ó. Piado. Ó, aí tem uma metralhadora aí também que é já... Ô, Fefo, ajuda o pai aqui, velho. Pô, Rubinho, isso é legal, sabia? Gostei de te chumbar de novo. Valeu. Boa sorte pra ser empreitado. Ó o Honda, caralho, sou de idiota. Porra. Acorda, me põe lá um bocabaço aí pra dividir o carro dos seis, cara. Não conheço o cara, mas eu tô aqui do lado do cara. E, muito obrigado. Você aí também, semana que vem eu volto com mais Gordo Visita. Tchau. Esses tacos, esse aí, é um ferro, né? Você tem uns cabeçudos também. De madeira? De madeira. De madeira, que isso é bom também. É mais longo. Demora pra chegar no cara, mas acho que quebra mais. A hora que chega é um clock só. Cara, que essa porta, tono legal, cara. Parece um, sei lá, um armário embutido. Bom, é isso aí. Tchau. Velho, obrigado. Desculpa qualquer coisa aí. Não estou roubando nada. Não, não. Pode ser que você deixou a carteira? Você não ia roubar nada e ia deixar a carteira. É isso aí, velho. Valeu, velho. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.